Gente, essa daqui é a Brunela, a Bruna Pa... é a Bruna Paixão, ó. A Bruna... Ah, nem sei seu nome, Bruna, o sobrenome. Bruna Pereira Farias. Bruna Pereira Farias. Está ganhando, não. Já ganhou alta hoje. E vai começar a cantar pra vocês a música da MC Baiana, Tati Paixão. Ô, bicha chata, aquela Tati Paixão, mas eu vou gravar assim mesmo. Vai, Bruna. Eu falei, você não ri, Bruna, senão não vai ficar legal. Canta. Gente, hoje ela está tão emocionada que ela não está conseguindo cantar. Mas é isso aí, essa música chata da MC Baiana. Minha nossa senhora, o que é isso, Bruna? Ó, Tati, não rendeu, não. Ave Maria, agora já virou funk. Aqui. Ó, Tati, essa aí é uma homenagem a você. Porque só Bruna vai gostar dessa música sua, tá? Oxente, Oxente. Aê, que Oxente, você está doido? Que trem chato. Tati, se despede. Ah, meu Deus, ela tem um DJ aqui dentro também. Ah, agora fechou. DJ, Bruna e MC Baiana. Entregou. É nóis que é nóis. Joga beijo para os seus fãs. Ó, Bruna tomou sua vez, Tati. Tchau.